Música Salve galera, tô com o lado do Palete da Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E finalmente aí, a primeira invasão de vingança Pra quem tem essa dúvida aí né galera, na primeira invasão que você faz aí na sua conta Tem a chance de você ser invadido? Sim, tem Porém, o que acontece galera, como é a sua primeira invasão? Fica 24 horas de perigo com apenas uma caveira Extremamente difícil pra você poder tá conseguindo essa invasão Se não seguir as dicas que tá aqui agora nesse vídeo, tá bom? Então considera deixar o likezão aí pra fortalecer e comenta algo relacionado aí ao tema do vídeo Tá galera, deixa aí nos comentários aí né, protinho né Deixa a arma que você... opa, que susto Deixa a arma que você gosta de utilizar, shotgun né, a 12 aí ó Beleza? Um M16, certo? Deixa eu ver aqui como é que tá E olha aqui o layout tá galera, que a gente tá utilizando aí, beleza? Ó, a estratégia aí das árvores e os protinhos, certo? Eles não passam aí, certo? Eu vou... eu... 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 a gente fez em live aí a primeira invasão de vingança Sabe galera? Eu vou... eu vou cortar Eu vou deixar aí pra você acompanhar Então assista o vídeo até o final pra pegar aí todas as dicas, tá? Eles não passam por aqui ó, barrilhos aqui, tudo tá? Beleza? A árvore aqui também ela tava pequenininha, tá galera? Agora cresceu, tá? Então a árvore também, quando ele é brutinho, bem pequenininho aí, ela também funciona A... a garagem aqui, tá vendo? Ó A garagem ela também vai travar aí os invasores Você vai conseguir aí se proteger, é... eficientemente aí, tá? Com... ó, o layout não tem parede nenhuma, galera Coloquei os paus aqui, circulei com árvores aqui E... comecei a fazer as invasões, tá? Só que isso aqui eu vou deixar... é que não tem mais nada aqui, né? Depois eu vou colocar lá pra dentro, porque eles quebram isso daqui A cabeça da bruxa também quebra, entendeu? Beleza? Como tá aqui fora, eles quebraram aí, ó Mas aqui eles não passam, tá? Beleza? Vou mostrar o print aqui agora pra vocês E olha aqui, galera Quando eu entrei na base ontem, tá? É... você encontrou... é... pegadas saindo Eu deixei isso aqui pra eles levarem E que nem eu informei que eu deixei ali do lado de fora e esqueci, tá? Eles quebraram e levaram a carninha Mas eu recuperei lá na base Vocês vão ver aí até o final do vídeo, tá? E o que acontece, galera? Galera, eu vou... eu vou sair aqui da base aqui Eu vou mostrar... vou explicar melhor pra vocês aí, beleza? Como que faz pra você não perder aí invasão, beleza, galera? Porque eu perdi essa invasão e recuperei ela, tá? É... eu perdi e a gente recuperou Vou sair aqui do mapa aqui que eu vou explicar, vamos lá E galera, o que acontece, tá? É... fica atento à sua caveira Se você só tem 24 horas Que é o que aconteceu aí, beleza? Você entra na base e verifica Se sumiu a caveira, você vai ter que colar pasta Beleza? Tem vídeo no canal aí ensinando como colar pasta Beleza? Ou pra quem joga no iPhone aí Desinstalar e instalar o jogo, tá? Beleza? Aí você vai aparecer aqui fora A caveira, ela vai voltar Aí você vai aqui no mapa, tá? Vai na... pode ser aqui no canteiro Só vai, só e volta Beleza? Verifica É... se a invasão ela apareceu No meu caso, galera Eu fiquei... eu fiz isso Mano, umas 5 vezes aqui ou mais Não sei Não... não veio É... fiz aqui também, não veio, tá? Galera, eu fui fazendo essas coisas Foi aparecendo caixa de ajuda Eu fui indo na caixa de ajuda, entendeu? Fui fazendo as coisinhas aí, beleza? E... não veio Resumindo, galera Faltando 2 horas aí pra... Tava 2 horas aqui, né? Pra poder estar fazendo... Assumindo a invasão Eu já tava arrumando pra live Eu entrei na base aí, tá, galera? E recebeu Então, o que acontece? Se você fizer o procedimento aí Pra recuperar a invasão Indo nos mapas Abrindo baú, né? Entra no mapa Abre baú Tudo mais Beleza? E... mesmo assim Você ficar perdendo Do caveira Espera 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 Foi o que eu fiz Beleza? Eu falei Cara, não tá vindo Não tô conseguindo forçar Então vou esperar E eu nem saí com a moto, tá? O interessante é você sair com a moto Porque você tem mais tempo Pra tá andando por aí, né? Beleza? E eu deixei a moto em casa É o que acontece, galera Você espera Um pouquinho, tá? Deixa aqui o personagem Deixa ele aqui em cima do canteiro Deixa ele aqui Deixa ele em cima de algum mapa Aí, tá? Beleza? E depois de um tempo Você volta Vai voltando aí na sua base Até, é... Até finalmente Sumir a caveira, né? Os últimos minutos Vai tentando até os últimos minutos Se nos últimos minutos aí sumir Aí é trágico, hein? Beleza? Aí você vai ter que fazer O segredinho é sempre estar reforçando E evoluindo essas caveiras Já fiz mais invasão de vingança aí Tá vendo, ó? E já melhorou mais um pouquinho Beleza? Agora eu vou deixar o trecho aí Da live A nossa primeira invasão aí Que foi feita Nessa conta aí, beleza? Deixar o link da live também Pra você poder estar assistindo ela completa E tá vendo aí como é que foi Cara, muito, muito boa, tá? Porque o negócio é o seguinte Quando você começa a fazer as invasões Já era Não é couro, é arma Você vai ver como é que vai ser Vai lá, assiste até o final aí Beleza? Vou começar a utilizar E a energia tá baixa, hein, galera? Vou utilizar aí a motoque então, tá? Eu fiquei gastando energia aí Por conta Pra recuperar a invasão, né? E já filmo Beleza? Agora, a música de fundo aí tá ok A live, ela Falando isso A live, ela tá Ela tá de boa aí? A imagem? Ela tá transmitida em 1080p? Normal? Beleza? Verifica aí Ó, a caminhonete está normal Desfugaram aí, né, velho? E é ali que a gente vai entrar, ó É aqui que a gente vai entrar Opa! Onze poros Assim, fácil Beleza? Deixa aqui mesmo Daqui a pouco a gente pega Vou quebrar nessa parte aqui, ó E é nessa parte que dá pra travar os zumbis Beleza? E agora eu não lembro se é aqui que quebra A gente cola a pata, se não for, tá? Se é aqui que quebra Aqui vai liberar um corredor, né? Deixa eu ver Isso, tá? Nossa, mano Eu tô ferrado nessa invasão aqui, galera É um corredor cheio de... De baús Tá? Ó, já tem armas aqui Beleza? Eu acho que eu vou precisar É... Demais ainda, tá? Acho que eu vou precisar De mais machadinhas aí Trouxe poucas A gente cola a pata E pega as machadinhas lá fora, tá? Caramba, mano Eu... Eu acho que eu preferia Agastar um C4 aqui, beleza? Muita machadinha Pera aí Um pouquinho mais pra trás Eles tão acertando a gente? Deixa eu usar essa aqui Que tem alcance maior Ui! As armas aqui não é boas não, galera Olha lá Tá dando um passinho pra frente Não era pra ele tá acertando a gente assim Aí Beleza Ó, Julinho Tá de boa assim 1080? Alguma dica Pra quem tá começando A jogar no PC Tô um pouco enrolado No root, né, cara? Comenta PC aí O root Ele vai mandar o O link aí pra você Beleza? Vídeo Ó, a casquinha Já comentou aí, ó Claro que eu fiz Sete invasões E nunca vi uma invasão De vingança, né, velho? Ó, a minha é a primeira Fiz uma invasão só aí Já recebi uma invasão de vingança Agora vamos quebrar Aqui essa parte aqui, ó Caramba, pior que é É parede de level 2 ainda, né, ó Aí minhas machadinhas Ah, pelo menos não é todas, tá? Perfeito Deixa eu ver Então tem mais uma machadinha Pra gente tá quebrando Aqui, ó Deixa eu até colocar essa na frente Porque ela É uma machadinha certinho aí Pra tá quebrando A parede, tá? Então encontramos aí Todos os pausos Perfeito, tá? Acho que vai so... É, sobrar Acho que não vai não Mas deve ter alguma machadinha Perdida por aí Vai cadar A terminação deles ali Eu estou com 300 machadinhas Na caixa de mensagem Desenvolvi o transtorno De acumulação compulsiva Não consigo tirar nada de lá Ah, eu também Na... Eu tô tirando nessa ponta do zero Pra falar pra você Na minha outra lá Difícil eu tirar as coisas lá também, tá? Opa E esse combo? Pera Arma que você faz também, né? Poderia ter pegado qualquer arma, galera Pra contar com esse golfe Então, Jonas Já fiz essa base Top demais, né? Primeira invasão, galera Ah, não Pra falar a verdade Essa é a segunda invasão Primeira invasão de vingança, né? Pra você ver Ontem Na live de ontem, galera A gente foi e fez A invasão dos riders aí, né? Aí gerou aí 24 horas de perigo Pra quem fala Que não recebe invasão Na... Na primeira invasão Olha aí, ó Mas só que eu fiquei forçando É claro, tá? Pra poder receber invasão Não, ela não tinha vindo A kefir teria roubado É por isso que muita gente Fala que não vem Invasão Na primeira, né? Porque... Basicamente A kefir rouba A sua invasão Eu fiquei Eu tive que fazer o quê, ó? Tava faltando Eu entrava na barra E sumia a caveira Né? Eita, pera Tá batendo quem aí? Eu entrava na barra E sumia a caveira Opa, não, não Faz isso não Tô tirando com o glock aí Quebrou a arma, né? Aí eu fiquei Tentando, né? Continuei tentando aí, ó Mais uma glock Aqui Eu acho que as armas Vai tá ali As armas vai tá nessa última aqui, ó Você vai vir mais zumbi? Não É nos 70 e poucos Agora que vai vir um zumbi Eu já faço Pugzeira da morte Dependendo, né? Olha aí a arma não Miserável Por que você foi Axertar essa parede aí, doido? E foi você, mano? Você que comanda isso daí Mas eu comandei Rato Pronto Agora joga isso daqui, ó Ouro Tá? Então tá bom Parafundo isso aqui Mas por que tá Esse monte de coisa Aqui no inventário Não tô entendendo É quando tem um monte De machadinho É... De parede assim Uma do lado da outra Fica chatinho Tá pra... Pronto, ó Isso aqui eu vou pegar, né? Quebrado Vai fazer um aí, ó Agora eu vou fazer o bugzeiro Aí pra morrer uma vez Aproveita e pega as machadinhas Vou pegar a machadinha de pedra mesmo, tá? Ainda não Dá pra gente quebrar isso aqui Tem alguma coisa? E a nossa primeira morte Né, velho? Vamo lá Like número 23, hein, mano? Obrigado pelo like Zoma aí, galera Tá com sorte Nas primeiras invasões Dark Geralmente só vem porcaria No começo, né? O Guilherme ali Beleza? E outra Eu ainda tô... Deixa eu colar... Já deixei um negocinho aqui, né? Eu ainda tô... Ah, tem mais machadinhas Vou pegar de madeira mesmo Ah, tá travado lá os zumbis Quezão pra fortalecer o canal Né, corequinhas? Que filho me roubou hoje Estava o tempo todo Checando as caveiras Né? A última vez que eu não olhei É, bem assim É raro, mas acontece sempre Minha conta É outra conta lá Você tem que fazer o teste direto Vamos pegar essas coisas ali Ai, beleza Agora vamos colocar Mais umas coisinhas Tamo a tocar Ó, tem mais cor, tá? Bloque aí Deixa eu colocar Essas curas aqui, ó Deixa a moto mais ali pra frente Cadê? Mais alguma coisinha ali Tem cor ali Aqui também Eu não posso esquecer Já pegar esse cor aqui, cadê? E se não Aí acaba esquecendo Ó a roda da minivan Pra quem pergunta aí É porque agora Eu não tô precisando mais De roda da minivan Gente Agora vamos quebrar aí o... Eu não trouxe... Ai, que porra Não trouxe as machadinhas, cara Dois Três Sorte que essa machadinha aqui Vai ser o suficiente, tá? Olha o tanto de carvalho, garoto Eu tô todo... Eu tô todo... É... Aéreo hoje Também, né, cadra? Primeiro nesse PC aqui Tá embaçado Comprei o... Comprei o monitor novo E veio com defeito, galera Mandar pra troca Tá aqui, ó Tô usando o monitor antigo Não sei nem como eu tô conseguindo transmitir Meu 80p Cair a live aí Já sabe E... Peraí Um pouquinho mais... Essa lança não tá... Aí Caramba, ela vai focar bem no que tá Lá lá Do outro lado, né? Acabei de deixar o like Vou fazer um cafezinho, né? Faz tempo que eu não tava assistindo a live Né, Jonas? Olha o cafezinho aí Pra ficar juntos, né? Unha quando a gente morre Daí entra na base E vê que sumiu uma caveira E não deixar um rastro, né? Tá lógico que dá pra colar pasta É comigo que os Ciders Me impuseram Quatro vezes seguidas Da missão de matar a bruxa Rapaz Essa daí foi tênis, hein? Dialogo, né? Beleza Cadê a hora que tá chegando aí, ó Considere deixar o likezão Pra fortalecer, tá? Eu vou chutar Foi na época que o bug dos casulos Estavam dando errado, Jonas Não, a do Jonas foi engraçada, né? Pô, eu sempre fiz o bug, mano Agora não tá funcionando Mas eu acho que o Jonas Tava metendo louco nessa daí Eu falo a real mesmo Pô, colando pasta, cara Nunca foi assim Acho que ele tava Acho que ele tava Brincando com a gente Colar dá Mas como tu morreu O jogo faz o autosave, né? Pesado Peraí Tá entrando a base? Quando a gente não É só colar pasta, pô Entendeu? Você vai aparecer fora da base Olha aí, ó Beleza? Sabia disso não? Olha aí, ó Mais uma dica aí, bolsofosa Beleza Vamos ver se matou todo mundo Quebrou alguém pra trás aí Não, né? Quebrou outro povo aqui Certo E olha aí, garoto E ainda tem mais uma machadinha aí, galera O que eu falei, ó Vou recolher todas as coisas aí Bacana a base, ó Legal Primeira Primeira Invasão aí De vingança Mostrando Ó, kit Recuperando tudo aí, galera Vou quebrar aquele baúzinho Que tá lá fora Ah, tem um pouco de ferro Não é, velho? Mas Vou deixar pra trás também, né? Se tem mais alguma coisa aqui Pra gente pegar, ó Pedra Aqui também não tem nada Circuito também, tá? Tá Agora eu tô precisando Fechou Vamos ver o que tem no baú lá fora Tem umas arminhas improvisadas, né, galera? Tá melhor que a minha Prego? Vai Pega esses pregos aí Gente verde Tem muita coisa aqui Que dá pra descartar, tá? Vamos quebrar esse Deixa eu ver aqui como é que tá Tá legal também Quebrar esse pauzinho aqui, galera 3, 95 Ai, cara Que tá Estouro demais Isso daqui, ó Certo? Tá, pilhete verde, cara Ah, não Pega esse pilhete aí, vai Pega esse pilhete aí, vai Pega esse pilhete aí, cara Tem tanta coisa que eu poderia Ter deixando pra trás aqui Mas deixa desse jeito mesmo, tá? E agora só pra finalizar Mais couro Aqui, né? No cortume Não, não Não tinha Eita, cara Pega, doido Pigoana Já veio como, velhos? Preneticamente Pra acertar a gente E aí, Lucas? Ah Eu colei Passa na delegacia Os voos sumiram tudo Tem que atualizar o jogo Beleza? Ontem eu fiz isso Na delegacia Pra fazer o bug Vídeo aí A palavra-chave Pra você Poder estar comentando No vídeo A frase Beleza? Minha primeira invasão Last Day Comenta aí, galera Minha primeira invasão Last Day Se você for o primeiro A comentar isso aí No vídeo Eu vou fixar o seu comentário Tá bom? Vou deixar o coração E responder você aí Se você não for o primeiro Não tem problema Tá, galera? Eu vou responder também E deixar aí o coração Agradecer Tá bom? Verifica aí a opção do hype Deixa o hype no vídeo Acho que você já tá Já tá acostumado Com isso daí Né, galera? Já deixa o hypezão aí Pra fortalecer O likezão Não vai embora com ele não Tamo junto Grande abraço E fui! Tchau Tchau